Fala pessoal, sou o Cristiano Falcone, especialista em treinamento técnico e vou mostrar alguns exercícios com o Marcelinho, que é atleta do Sub-11 do Corinthians, tem uma técnica refinada. E o Marcelo vai fazer comigo exercícios onde ele vai dominar a bola com a face interna do pé e devolver com a face interna do pé. Depois nós vamos fazer isso com o peito do pé e depois nós vamos combinar esses dois movimentos, esses dois exercícios. Para o peito do pé, a devolução alta não tem problema, porque no jogo normalmente a gente usa para finalizar mesmo, quando a bola já vem alta para a gente. Com a face interna eu procuro evitar fazer exercícios que devolvam a meia altura, mas aqui como eu quero melhorar o tempo de bola dele e a recepção e o controle dele, então nós vamos abrir uma exceção e vamos fazer também a devolução com a face interna do pé na meia altura. E eu vou mostrar para vocês. A estaca será para um outro exercício, agora nós vamos fazer ali parado mesmo, mas eu poderia fazer um movimento contornando a estaca. Marcelinho, eu vou jogar a bola para você, faz o controle com a chapa, jogando ela na sua frente, para o alto e devolvendo reta para mim, tá bom? Com o mesmo pé, isso, agora com a esquerda. Boa! Joguei muito forte, desculpa. Maravilha! Agora com o peito do pé. Mesmo pé, um toquinho para o alto, abaixa a ponta do pé para devolver. Parece fácil, mas é um nível avançado de controle de bola. Maravilha! Fizemos com a face interna do pé, fizemos com o peito do pé, agora é o seguinte, ele faz um controle com a parte interna do pé com a direita, um controle com a esquerda. Depois, peito do pé com a direita, peito do pé com a esquerda, como eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou para um nível que também trabalha o cognitivo. Onde ele tem que lembrar o que ele tem que fazer. Ele vai controlar de chapa e devolver com o peito do pé. Chapa, peito do pé. Aí inverte, peito do pé e chapa, peito do pé e chapa.